Música Casa e Conceito Oferecimento Espaço Fibras O móvel dos seus sonhos na medida que você precisa O Casa e Conceito invade o universo dos móveis rústicos Hoje você vai conhecer comigo a Espaço Fibras Música A Espaço Fibras teve seu início no ano de 2004 Ela traz esse nome porque o início foi com peças decorativas revestidas em fibra Até hoje a gente guarda isso com muito carinho por ser um carro-chefe da loja Por isso que traz o nome Espaço Fibras E com o decorrer do tempo a gente foi aumentando a mobília da loja Agora nós trabalhamos com madeira de peroba rosa Madeira de demolição Mas não é qualquer madeira de demolição É uma madeira de qualidade tratada Para os nossos clientes não terem nenhuma preocupação de dar problema com o cupim O diferencial da Espaço Fibras é que nós fabricamos nossos móveis Desde a fibra à madeira Então há três meses escolhemos Londrina para sediar mais uma loja da Espaço Fibras Londrina nos recebeu de braços abertos Estamos satisfeitos né Silvana quando a gente fala em objetos e móveis em fibras Muitas pessoas pensam que são apenas para o ambiente externo É verdade ou mentira? Mentira Sara A fibra compõe muito bem não só sua área externa É um mito em pensar que a fibra pode compor sua área de piscina Não, ela compõe muito bem sua sala de jantar Compondo móveis desde o aparador, sua cadeira, mesa de jantar Prezamos por usar a fibra da matéria-prima mesmo Não usamos reciclado A fibra tem a durabilidade mínima de oito anos Experiência com clientes que vem trocando a sua mobília por enjoarem da cor Não pelo desgaste do seu móvel Prezamos também por fornecedores de qualidade Fabricamos, mas prezamos muito por fornecedores de qualidade E a fibra foi desenvolvida com a área externa sim Pela saudabilidade, mas ela tem todo o charme de comportamento interno O alumínio, prezamos por alumínio de qualidade É 1,6 O melhor que existe no mercado atualmente Uma grande tendência são os móveis rústicos, né Silvana? Eles saíram das grandes casas, das fazendas E invadiram esse universo urbano Dentro dos apartamentos e tudo mais Agora uma dúvida Quando a gente fala de móvel de demolição, madeira de demolição É tudo peroba rosa? Não Não, nem sempre, Sara Mas aqui na Espaço Fibras, prezamos pela peroba rosa Já tratada O nosso cliente não tem a preocupação Minha madeira vai dar cupim? Não Conosco não vai dar cupim É uma madeira já tratada Por isso que prezamos Volto a retornar a falar Produtos de qualidade Silvana, adorei essa mesa Com esse prato giratório Mas por exemplo Uma mesa rústica dessa Se tiver uma casa moderna Combina? Posso colocar um móvel rústico numa casa moderna? Sim, perfeitamente, Sara Essa mesa que nós usamos aqui Tem a sua particularidade nas veias Que é próprio da madeira Se o cliente quiser uma madeira mais fina Nós lapidamos essa mesma mesa Pra compor o seu ambiente mais fino Podemos sim compor Está usando bastante se compor, né? O clássico, com mais contemporâneo E só residência? A gente pode trazer um móvel rústico? Ou de repente um escritório? Uma empresa pode ter também? Sim, perfeitamente Não só a sua residência Mas pode compor o seu escritório Sua clínica Bastante clínica também Temos procurado pra compor Sua área de recepção Sua mesa também De escritório Eu acho importante frisar, Sara Que o Espaço Fibras Como é fabricação própria Aqui o cliente encontra o seu móvel A gente faz sobre a medida que ele necessita Então aqui ele vai encontrar o móvel Pra sua área de jantar Sua área gourmet Sua área de piscina Tudo sobre medida Faço convite pra Londrina e região Estarem vindo no Espaço Fibras Quem está reformando Ou está construindo Traga o seu projeto A gente vai ter o maior carinho E a atenção de se atender A gente vai sentar Estudar com carinho o seu projeto A gente vai fazer o móvel Na sua medida que você está precisando Aqui sim é possível Vem e confira Estamos na Maringá 733 Fina com o Fernando de Noronha Com mais de uma década de história A Espaço Fibras Móveis e Decorações Chega a Londrina Com fabricação própria Na cidade de Catanduva, São Paulo A Espaço Fibras Produz móveis de qualidade Feitos sob medida Para ambientes internos ou externos Móveis rústicos De peroba rosa Badeira de demolição Com tratamento especial Tudo para sua residência Ou empresa Aqui você encontra Móveis e peças decorativas Em fibras Matéria-prima de alta qualidade E excelente procedência A Espaço Fibras Trabalha com uma linha De mais de 500 itens De produtos ecologicamente corretos Móveis para encantar E durar Faça-nos uma visita E solicite orçamento Sem compromisso Nossos profissionais São qualificados Para melhor atendê-lo Acesse nosso site E conheça mais nossos produtos Espaçofibras.com.br Espaço Fibras O móvel dos seus sonhos Na medida que você precisa Não importa onde você está Nem o que você faz Você é meu guest favorito E também pode aparecer aqui no programa É só enviar sua foto para mim Sara-arroba-taroba-ponto-com.br Talita, Vivi, Brenda, Érica, Vanessa e Franciele São amigas inseparáveis Na foto elas durante o evento Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Fã de carteirinha do guest Maria Letícia não perde um programa sequer Dia desses A gente foi flagrada Pelas lentes do nosso mural Beijos, Leia No último sábado Vitória comemorou o aniversário De três aninhos Na companhia dos familiares No clique Vitória com titio Jonas E a titia Andréia Parabéns, Vi Inloco Oferecimento Plaengi Construtora Pé Vermelho O Ilesse surgiu em Londrina Ilesse é o Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais Em 12 de março de 1960 Foi a primeira entidade em Londrina Para atender pessoa com deficiência intelectual O Ilesse ele presta serviços na área da educação Da saúde e da assistência social Nós temos a escola Onde nós atendemos alunos de 0 a 5 anos e 11 meses da educação infantil De 6 anos a 14 anos e 11 meses que é o ensino fundamental E de 15 anos em diante, sem limite de idade Que atende o EJA, educação de jovens e adultos e educação profissional Nós atendemos também na área da saúde O setor clínico Que atende fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional Médico, neurologista e pediatra Serviço social, psicologia e pedagogia Na área de assistência social Nós temos assistente social Que faz todo o trabalho com a família Para o direcionamento dos benefícios que tem a pessoa com deficiência Eu trabalho no Ilesse há 27 anos E é muito gratificante Nós desenvolvemos um trabalho com os alunos e com a família De apoio, de todo o encaminhamento necessário Para que essa família se sinta acolhida Que às vezes nós recebemos crianças Que saem da maternidade e a família procura a gente Para que ela possa estar conhecendo o trabalho E direcionando o atendimento para esse filho que nasceu com deficiência Nós temos muito que agradecer a comunidade londrinense Que sempre que nós solicitamos Nós recebemos doações E isso é muito bem-vindo Porque nós temos parceria com o governo municipal Estadual e federal Mas também nós precisamos Da comunidade londrinense Que continue nos apoiando Fazendo suas doações Colaborando Que toda a colaboração é muito bem-vinda Para a nossa entidade E até mesmo para as famílias que são atendidas aqui Nós temos um trabalho do setor de educação física Que é os jogos que eles participam A nível municipal, estadual, nacional e até mesmo internacional Outro trabalho que também é muito gratificante É a colocação no mercado de trabalho Quando nós observamos que eles estão preparados para serem inseridos Então nós procuramos as empresas que são nossas parceiras E as empresas também nos procuram Para que a gente possa fazer essa colocação E o acompanhamento no mercado de trabalho Nós trabalhamos em duas unidades Uma na JK Que atendemos os alunos de 0 a 14 anos em média E de 15 anos em diante Nós atendemos na Eurico Gaspar Dutra Saída para Curitiba A maior construtora do sul do Brasil Também é pé vermelho A Plaeng A Plaeng acaba de lançar um novo empreendimento aqui na Paliano É o Alameda Eco Resort e Residence Um lindo empreendimento com 82 metros de área privativa E completo de lazer Uma estrutura belíssima E uma localização extraordinária O Alameda está localizado no Alto da Paliano E nós já estamos disponibilizando O apartamento decorado aqui na nossa central de vendas Na Avenida Madre Leone Esquina com Ayrton Senna Venha conhecer o decorado Estamos esperando por você Ainda hoje no Guest Essa Isabela Ienes vai ensinar a gente a fazer uma receita deliciosa Torta de ricota com goiabada Doce Música Órton Senna Porta de bom Te 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 Obrigado.